Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Então, eu acho que eu desacostumei um pouco a gravar pro YouTube, mas são só detalhes. Ignorem o barulho de fundo, que pra quem não sabe aqui em casa nós somos viciados em Big Brother, então tem Big Brother no fundo, mas enfim. Não é um assunto que eu vim falar. Eu vim falar sobre Vandinha, uma série que lançou no final do ano passado e sinceramente bombou. Que série boa. Na minha opinião, é uma série que realmente mexe todo esse hype. É óbvio que como em todas as outras séries e filmes, os fãs criaram teorias que, na minha opinião... Gente, eu sou testemunha. Não, esse não, calma. Esqueci a palavra. Lembra? Eu sou suspeita. Eu sou suspeita pra falar de teoria, porque eu realmente gosto muito de teoria. E eu vi essa teoria circulando pela internet e eu realmente gostei muito, então não é uma teoria que é criação minha, mas eu decidi falar ela aqui. Por isso, eu vou fazer uma maquiagem. Na verdade, eu tô um pouco atrasada pro balé e eu nem tô com a roupa do balé, então assim, vai ser uma maquiagem bem básica. A teoria tá circulando na internet há um tempo, mas eu peguei meio que a inspiração, né, do vídeo da Dear Maid lá no TikTok. Então, o vídeo de teoria vai ter spoilers, então assim, se você não viu Vandinha e não gosta de spoilers, não veja esse vídeo. Se ainda não terminou, enfim, porque pega mais umas coisas ali pro final de Vandinha, então... Só tô deixando avisado, mas se você não se importa, pode ver. A teoria em si, eu não vi nenhum nome em site ou em vídeo nenhum, mas eu daria um nome pra essa teoria de que a diretora Owens é a verdadeira vilã de Vandinha. Você me fala, Sofia, como assim? Isso é impossível, até porque a diretora Owens, ela morreu. Então, segundo essa teoria, ela não morreu e sim forjou a própria morte. Mas mesmo assim, aparentemente, pelo final, né, da série, não teria motivos pra ela ser a vilã. E é óbvio que a teoria dá os motivos pra isso acontecer, porque senão isso é uma teoria bem ruim. Você provavelmente deve ter visto algum vídeo, ou não, na sua foiu, ou em qualquer outro lugar, que existe a teoria de que o tropeço da final é diferente do tropeço do início. Como assim? O mordomo praticamente dá famíliadas, que busca e leva a Vandinha pra escola de nunca mais? Não tenho certeza que esse é o nome da escola, porque eu assisti em inglês, porém... Ai, muito bilingue, não, sacanagem. Porém, eu acho que é. Se você for parar pra analisar mesmo o tropeço do primeiro episódio e o tropeço do último, não é, não parece ser a mesma coisa. Então, assim, quem a gente conhece que pode se transformar em qualquer pessoa na série? Exatamente, a Larissa, diretora Wins. Enfim, gente, o nome dela é Larissa, então durante o vídeo eu vou falar Larissa, diretora, Wins, enfim. O que eu acho super importante pra essa teoria é que a diretora, ela meio que esconde todo mundo esse poder dela. Que é disso... Nossa, eu esqueço de pincel, que ódio. Falei, não vou precisar mais levantar. Olha eu levantando de novo. Ô benção. Continuando, quando a própria Wandinha descobre, né, que ela pode se transformar em qualquer pessoa, ela meio que bota a Wandinha de doida. Imagina assim a senha. Nossa senha. A cena, a Wandinha chegando e tal pra falar pra ela. Ela, ei, menina, tá ficando doida? Eu não faço isso não. Só que, obviamente, a senhora não faz isso aí. Só que ela faz. Ok, outro ponto da teoria é que ela dava todas as funções pra Laurel. Todas, Laurel, vulgo, a professora. Professora. Então, tipo assim, ela não é nenhuma secretária dela ou da escola, nada. Ela tá tudo pra ela. Levar o menino lá no... Vulgo. O menino vulgo ela. Que que é o nome do menino? Aqui tá o nome do menino. Que levar ele na estação de trem. Que, na verdade, era ela. Tipo, a assada do menino. Porque, como a gente fala na série, o menino foi com Deus. O YouTube não me permite falar essa palavra. Então, assim. Então, talvez... Ela esteja trabalhando junto com a Laurel esse tempo todo. Ah, Sofia. Mas e a cena dela descobrindo, disfarçadamente, de Tyler, que a Laurel... Gente. Cara, ela pode ter um asso muito fingido. Porque, olha... Cara, se a gente for analisar o perfil dela na série, é muito fácil ela ter fingido tudo isso. Mas, beleza. Vamos fingir que tudo que eu falei agora é verdade. E que ela é uma vilã. E que ela forjou a própria morte. Que ela trabalha com a Laurel. Mas por quê? O motivo é o principal. E até agora eu não falei. Enrolando só um pouquinho. Mas... A resposta é... Nossa, cara. Essa é a minha parte favorita dessa teoria. Muito boa. E a resposta é... Ela era apaixonada pelo Garrett Gares. Eu não sei falar esse nome. Só um detalhe. Pelo irmão da Laurel. Sofia, mas em base de que você tá me falando isso? Então, vamos voltar lá pra aquela cena do baile. Que eu esqueci o nome do baile. Não, né? Meu amor, hoje tá maravilha, gente. Tá pra aquela cena do baile. Onde tá ela e a Laurel conversando. E ela fala que ela tinha convidado... Convidado... Na época dela, né? Que ela tinha convidado um menino pra ir com ela. Mas que ele havia trocado por outra garota. A Mortícia. Ou seja, mãe da Vandinha. Você me fala... Sofia, como é que você tem tanta certeza que não é o Gomes? O pai da Vandinha. Então... Certeza eu não tenho, né? Mas assim... Primeiro, que ele era apaixonado... Sempre foi apaixonado... Pela Mortícia. Pra gente reparar bem na fala dela... Essa pessoa trocou ela por outra. Então a pessoa teria que ter aceitado. E o Gomes nunca aceitaria. Porque ele é apaixonado pela Mortícia. E balalá, balaló. Ele não ia aceitar, gente. Enfim. Eu não sei o nome dele. Eu vou ficar chamando ele de irmão da Laurel. Não me julguem. Enfim. Enquanto isso... Ai, o que eu tô falando? Esqueci. Fia. Mas fala na série que ele é obcecado pela Mortícia. Então, gente. Essa parte realmente... Não vi nenhum... Nossa, ficou muito ruim. Não vi nenhum lugar explicando o motivo. Então eu vou ter que botar o mesmo. Ele poderia ter meio que ido com a Larissa pra fazer ciúmes na Mortícia. Que era a colega de carta dela. Enfim. Só que eu acho que ele se tocou que a Mortícia tava nem aí pra ele. Entendeu? Porque a Mortícia, gente, tava em outra. Tava gostando do Gomes. Olha que cara. Ficou tão ruim, não. E aí, beleza. Pulamos para aquela cena. Onde... Nossa, que tosse pesado. A cena foi muito linda. Não a cena dela... O cara, mas... Ah, vocês entenderam. Que aí o Gomes vai e tira a espada da mão dela. Pra meio que botar a culpa nele. Vai e rola toda aquela luta. E a Mortícia é meio que sem querer... Calma. O irmão da Laurel. Entre várias asfas. Porque mais pra frente na série a gente descobre que não foi isso que matou ele. Que ele já ia morrer de qualquer jeito. Mas até o momento foi isso. E gente, eu sou apaixonado por essa cena. Porque, cara... É realmente difícil gravar nessa casa. Com esse porro. Tô zoando. Mas aí, gente. Essa cena eu acho muito, muito perfeita. Que... Ai. Muito lindo. Que aí o Gomes meio que se culpando. Sendo que... Enfim. Aí ele vai preso e tal. E aí quem vê... O corpo do outro caindo. E olha lá pra cima e vê o Gomes. Pra acabar com a minha cena fofa. A Larissa. Parcial. Mas é difícil nessas horas. É muito difícil. Ela vai. Faz o show dela. Liga pra polícia. Não. Porque nessa hora ela tivesse errada, né? Porque eu no lugar dela também falei a mesma coisa. Mas enfim. E aí, na hora dela ir lá. Eu falando com a polícia. Com já lá o Gomes meio que indo preso. A gatinha da Larissa. Vira pro policial e fala que é culpa da mortícia. Que eles estavam brigando por ela. No fundo era meio que verdade, né? Mas... Ih, como o prefeito naquela época era um... Corrupto do caramba. Deu no que deu, né, gente? O Gomes foi preso. Mas aí deu um jeito lá que soltaram ele. Só que nunca superaram essa história. Enfim, mole. Quem viu a série sabe. E aí, por armar muito o Gomes, ela meio que se... Essa é a parte da teoria. Uma teoria nisso. Por ela ter um amor muito grande pelo... Irmão da... Eu não consigo pronunciar o nome dele. Pelo irmão da Laura. Nossa, é isso aqui. Enfim. Pelo irmão da Laura. Ela decide se juntar a Laura. E... Isso. Vamos acabar com o Geral. Não sei o que. E, gente. Eu não sei porquê. Mas eu... Antes dessa teoria. De eu saber dessa teoria. Eu tinha muita... Uma impressão que ela não gostava da Vandinha. De jeito nenhum. E se essa teoria for verdade... Cara... Tem uma explicação. Porque a Vandinha nunca fez nada com ela. Porém... Isso é meio que muito clichê de filme, né, cara? De uma raiva de uma pessoa, tipo, da família passar pra outra. É muito clichê de filme isso. Então, assim... Eu confesso que se for isso, eu não duvidaria nem um pouco. Essa foi a teoria. Eu particularmente gosto e acredito nessa teoria. Até porque eu acho que é uma teoria que tem... Realmente, muitas coisas que provam essa teoria. Eu não sei se eu já vi gente meio que acabando com essa teoria. Meio, né, desmoralizando ela. E provavelmente deve ter alguns fatos que sim. Mas na minha opinião é uma teoria muito boa. E aí... Me diz nos comentários de você. O que você achou dessa teoria? E também, vocês viram, Vandinha? Se não viram... Se viram, gostaram. Se não viram... Cara, o que você tá esperando? É uma série muito boa. Não é muito longa. E... Te prende do início ao fim. É muito cara. É muito bom. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá like. Nossa... Responda as minhas perguntas aqui nos comentários. Se não me segue nas outras redes, vai lá me seguir. E é isso, gente. Beijo. Tchau.